Jaqueline, conta pra gente aí, é só pra quem tá em atraso com a parcela ou na verdade pode amortizar saldo devedor? Boa tarde pra quem chegou agora, viu, Loares? É daquela notícia boa que a gente gosta de dar. Antes a pessoa podia pegar o FGTS pra amortizar, o que que é? Pagar prestações futuras. Aí com a pandemia foi liberado aí que a pessoa podia pegar até o FGTS pra pagar até três prestações atrasadas. E agora tem essa boa novidade que a pessoa pode pegar o FGTS de tempo de trabalho pra pagar até doze prestações atrasadas. Como é isso? A nosso lado tá o advogado especialista na área, doutora André Juliano. Boa tarde pro senhor, obrigado por nos atender aqui. Nós estamos na porta da Caixa Econômica Federal, daqui em diante vai lotar de pessoas. A partir de quando que isso começa a valer? Olá, boa tarde, Natália. Boa tarde. Jaqueline. Jaqueline, é sempre a Natália. Tranquilo, segue. Tudo é Mendonça. Boa tarde, o Loares, tudo bem? Então, essa é a boa notícia que a gente tem pros mutuários, mutuários do sistema financeiro da habitação, que a partir de segunda-feira agora, dia 2 de maio, já vai valer essa circular do fundo curador do FGTS, que libera a negociação de até 80% das prestações em atraso, vai poder quitar com o saldo devedor, com o FGTS. E esse FGTS tem que ser de quem já está trabalhando ou de quem saiu recente do trabalho? Como é que vai ser isso? A regra, em geral, ele tem que ter pelo menos 3 anos de assinado carteira pelo sistema do FGTS. Ele tem 3 anos, independente de ele estar ativo ou não, se ele está desempregado ou não, ele tem que já ter trabalhado com, no mínimo, 3 anos. Então, o trabalhador tem 3 anos de carteira lá, então ele já pode ir lá e conseguir amortizar essas parcelas? Sim, ele vai, ele tem um limite de 12 parcelas, tem que ter até 12 parcelas em prestações em atraso, ele vai, procura a caixa econômica e pode quitar até 80% dessa dívida com o FGTS. Você que tem gente perguntando, se eu tenho 7 parcelas, 5 parcelas só vencidas, 2 parcelas, vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa. O limite são 12 parcelas. Se ele tem 5, se ele tem 8, não tem nenhum problema. Então, a partir de segunda-feira, dia 2, é segunda ou dia 2? A partir de segunda-feira, 2 de maio, o mutuário pode procurar a agência da caixa econômica ou o aplicativo da caixa, que é auto-instrutivo, e começar e solicitar já esse benefício. Vamos deixar bem claro que o FGTS é algo que mexe muito com o brasileiro. A pessoa, então, que não tem nem casa, ela não vai conseguir sacar esse dinheiro, só se tiver uma casa comprada pela caixa? Na verdade, pelo sistema financeiro da habitação. Não necessariamente, como é o fundo curador do FGTS, que beneficia o mutuário do sistema habitacional, pode ser qualquer banco, não só caixa econômica, tá? Isso é importante frisar. Se a pessoa tiver um financiamento pelo Bradesco, pelo Itaú, ou qualquer outro banco privado, ele vai poder utilizar esse benefício. Vamos deixar mais claro, então. Então, esse FGTS é exclusivamente para quem tem, quem comprou casa pelo sistema financeiro, é isso? Isso. Quem tem financiamento da casa própria, ele vai, e tem prestações e atraso, vai poder quitar até 80% dessa dívida pelo saldo do FGTS. Essa é uma boa notícia, né, Aloares? Jaqueline, vamos deixar bem claro, então, só vale para quem está com parcelas em atraso, né? Só vale para quem está com parcela em atraso, ou para alguém que quiser pegar para pagar para frente, também vale? Não, só para quem está em atraso. Quem está em atraso, isso é um benefício para, exatamente, facilitar quem teve problema, dificuldade, nesse tempo de pandemia, e atrasou as parcelas, vai poder financiar, vai poder quitar parte desse débito em atraso. Então, independente do motivo que fez ele atrasar as parcelas, o FGTS, a partir de segunda-feira, para quem tem mais de três anos de carteira assinada, está liberado esse valor. Exatamente, para qualquer débito. Olha aí, Aloares, essa é uma boa notícia, né? A gente sabe que chega a brilhar o olho do brasileiro, porque não está fácil para ninguém, e o mais de um dinheiro para pagar a casa própria, então, é bom demais da conta. É, então, só deixando bem claro, viu, Jaqueline, para você que nos acompanha, só vale para você ter, no mínimo, três anos de carteira assinada, e a empresa fazendo o depósito todo mês ali, né, do seu FGTS, e parcelas em atraso. Não vale você pegar esse dinheiro e tentar amortizar a dívida, diminuir o valor da dívida, essa coisa não. Só para quem está com parcela, prestações atrasadas do financiamento da casa própria, independente do banco, mas desde que seja do sistema de habitação. Então, se está com parcela, prestação atrasada e tem fundo de garantia, você pode quitar essas parcelas, até 12 parcelas atrasadas com o seu FGTS. Obrigado, Jaqueline. Obrigado aí pela informação.